E já aqui temos connosco o Miguel Tiret, que estará em cena com o espetáculo Cidade Maravilhosa. Miguel, bem-vindo. Olá, Miguel. Obrigado. E por favor, diz-me tu outra vez como é que se diz o teu apelido. Tiret, 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 Tiret. Mas nem na França falam assim, não sei porque a minha família inventou que se fala assim. Ah, é que a culpa é da tua família. Pronto. Olha, mas estamos aqui para falar de coisas mais importantes, não é? Porque hoje é o teu espetáculo Cidade Maravilhosa, que já esteve cá em Portugal uma vez, e correu tão bem que vais voltar, não é? Exatamente, eu vim ano passado para trabalhar aqui, e aí agora voltei, sou mais um dos novos lisboetas, mais um dos brazucas que está chegando por aqui para ficar, e tenho trabalhado bastante, e aí experimentei fazer esse espetáculo lá no Chapitô para amigos, e deu tão certo que a gente vai agora ficar em cartaz de 13 de outubro a 26 de novembro. E é um espetáculo que já existia, é um espetáculo que eu trouxe do Brasil comigo, porque eu montei lá uns dois anos atrás, chama Cidade Maravilhosa, eu através de quatro personagens, é uma comédia, acima de qualquer coisa é uma comédia, através de quatro personagens eu vou contando um dia na cidade do Rio de Janeiro, então tem uma velhinha que tem uma vozinha muito engraçada, e ela vai toda simpática, só que ninguém trata ela direito, todo mundo serve mal, ninguém tem compromisso com ela, ela vai ficando irritada, vai começando a dar porrada em todo mundo. Tem um menino de rua que vai vivendo a vida igual, enfim, com a liberdade, são personagens típicos do Rio de Janeiro, são figuras assim, muito engraçadas, tem um malandro que na hora de trabalhar olha para o lado, vê aquela cervejinha, troca tudo pela cervejinha, nessa hora os lisboetas se identificam. Ah, não, eu não posso, como é que é possível? Não, eu olho para a cara da plateia, o pessoal de Lisboa está assim, umas jolas, umas jolas. É verdade. Miguel, e assim, a principal dificuldade que tu tiveste a criar este espetáculo, este cidade maravilhosa? É a composição, eu faço quatro personagens só em mímica e teatro físico, ou seja, não existe troca de figurino, ou não existe cenário. Pois é, tu estás completamente num palco vazio. Num palco vazio, sou eu compondo, fazendo através de mímica, através das coisas e compondo através e passando de um personagem para o outro. Cada um vai narrando a sua história e de repente passa para o outro e passa para o outro e passa para o outro e assim você assistindo vai começando a conhecer os personagens e vai montando essa história de um dia na cidade do Rio. Então, para compor esses personagens e para encaixar e fazer a peça ter esse ritmo e para estar sozinho em cena durante 50 minutos mantendo o ritmo lá em cima foi um bocado. E essa peça já teve duas temporadas no Rio, então eu já vim para cá com ela bem trabalhada. Mais 50 espetáculos, não é? Mais 50 apresentações já, pois é. E como é que surgiu essa ideia de fazer um espetáculo com quatro personagens? Porque a ideia é tua, não é? Sim, sim, sim. E de falar do Rio e é na véspera do carnaval também, não é? É. Como é que surgiu isso tudo na tua cabeça? Cara, assim, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro a vida inteira. Morei no Rio até um ano atrás, quando decidi sair. Essa história das Olimpíadas foi um pouco demais para mim, ficou tudo muito caro, todo mundo não sei o quê, o Rio estava numa energia. E eu lembro que eu quis fazer um espetáculo para falar da falta de compromisso do Carioca, de como dessa coisa do Carioca é... Aí eu falei, ah, vamos fazer uma comédia, quero falar sobre isso. E aí foi vindo essa coisa através desse personagem, dessa velhinha, desse outro que é um malandro que não atende ela, desse outro que é um menino de rua, do outro que é um personagem homossexual super nervoso que tem toque, tem a casa toda arrumadinha. Ai, minhas sete girafinhas, meus sete quadrinhos, meus sete pãezinhos. Ai, tudo muito nervoso. E aí a gente foi criando, foi tudo de improviso, assim. O espetáculo, ele não é de improviso, ele é super marcado, mas nasceu através do improviso. Eu ia improvisando uma coisa, improvisando outra, filmando, aí a gente ia, pega um pouco daquilo ali, daquilo ali, aí é que a gente foi compor na dramaturgia. Eu, meu irmão, Carlos Tirei, assina a dramaturgia comigo, porque eu fui criando, ele foi juntando. E Igor Angelcorte, que é um ator e diretor brasileiro também, que co-dirigiu comigo. Essa é a equipe. Ok. E agora que vives em Lisboa, qual é, assim, personagens, e se tivesse que fazer uma peça sobre a Cidade Maravilhosa de Lisboa, quais eram as personagens que tu escolhias? Ah, eu começaria pelas Senhoras das Finanças. Ah, sério? Ah, claramente. Ah, e as Senhoras das Finanças. Que você fica três horas ali à espera e quando chega ela fala, não, isso não é possível, o senhor não se faz assim. Você fala, não, não, mas, 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 peraí, me disseram que era assim, não, vai para o fim, volta lá para o final. Não, pelo amor de Deus. Eu lembro, passamos uma história assim, eu e minha mulher, justamente, aí ela fala, não é possível fazer o NIF assim, mas como não, como não? Aí ela vira para o lado e fala, então, a menina quer fazer o NIF com isto. Aí o outro rapaz pega, sim, você faz o NIF com isto. Aí ela, e começou a fazer. Eu falei, gente, ela já ia mandar para o fim da fila. Esse vai ser o meu primeiro personagem português. Ah, e quais são os outros? Já tens alguma ideia? Já pensaste nisso? Isso é muito difícil. Mas eu preciso de mais um tempo, mais um aninho. Ok, é para o ano, né? Por enquanto eu tenho um só, é. Sim, e como é que o público reagiu? Há diferenças do público do Brasil a reagir ao teu espetáculo e do público português. Porque realmente estás a tratar o público brasileiro, não é? Exatamente. E retratar o público brasileiro, o público carioca, só que ao mesmo tempo é uma história universal. É uma história, cada personagem tem o seu drama, você reconhece o jeito carioca ali, mas cada um está vivendo a sua história, é com muito humor, muito divertido e tudo mais. E eu fiquei assim, meio, quanto será que o Lisboeta vai entender e acompanhar essa história? E eu fiquei surpreso, como, como... É, já tem todo o histórico das nossas telenovelas, vocês terem muito acostumados. Ah, claro, sim. E eu fiz realmente o trabalho de... Eu cheguei a pensar em transpor algumas coisas, de exemplos bobos, em vez de falar celular, falar telemóvel, em vez de... Mas depois eu pensei, falei, não, peraí. Mas é realmente uma história chamada Cidade Maravilhosa, que é como conhecemos o Rio. Eu falei, então eu vou fazer exatamente como é. Tem um menino de rua, aliás, pô, que ele vai falando tudo assim, é tudo moleque de rua mesmo, saco, berê, rê. E o pessoal... E entenderam tudo, acompanharam tudo, isso é que eu achei muito giro. Eu acho que isso é mais ao contrário, não é? Eu acho que nós percebemos melhor a vossa maneira do que vocês e nós, porque falamos muito rápido e assim e tudo, não é? É que comem as vogais também, a gente fala tudo muito aberto e tudo mais, mas é uma questão de costume mesmo. Vocês se acostumaram e... Enfim, eu tenho um ouvido bom, porque eu já trabalhei aqui, já vim outras vezes, já tive outra história com Portugal, mas... É, então eu percebo. Ok. E como é que tu vês agora a situação política do Rio de Janeiro, como é que tu vês a tua cidade, neste caso? Ai. É muito difícil. O Rio tá passando por uma situação muito difícil, muito difícil mesmo. Esse é um espetáculo de humor, que fala sobre essa falta de compromisso do Carioca, e se a gente for botar essa falta de compromisso, que é tipicamente brasileira, é um pouco dessa... Estamos falando com o humor de um assunto que é a base do grande problema, né? O que tá acontecendo no Brasil, e no Rio em especial hoje, é mais do que uma crise econômica, é uma crise econômica, mas é mais. Mais do que uma crise política, é uma crise política, mas é mais do que isso, é uma crise de identidade. O brasileiro tá começando a entender que o problema não tá lá em cima nos políticos, o problema tá em todos nós. Se a gente se comportar da maneira que a gente se comporta, os políticos vão só refletir quem a gente é. Esse jeitinho de roubar uma coisinha aqui, de não pagar um imposto ali, de resolver tudo desse jeito, é isso que é replicado lá em cima. E aí as Olimpíadas meio que abusou do Rio de Janeiro, assim, quebrou o Rio, e aí agora a coisa lá tá meio complicada, a verdade é essa, não vou mentir. Então, e tu se disto, vim pra cá, não é? O que é que tu voou vir pra Portugal? Não, foi assim, porque Portugal ali não é outro país, e eu assim... A língua também ajuda... A língua ajuda muito. Eu já era apaixonado por Lisboa, de outras experiências. Eu fiz uma novela chamada Paixões Proibidas, há muitos anos, e gravei aqui. E eu já tinha vindo pra cá com um espetáculo chamado Beijo na Boca, que tinha atores do New Wave. Ah! É, éramos nós. Eu fiz New Wave há muito tempo atrás, é. Muita gente reconhece na rua da New Wave ainda. Ainda que te reconhecem, isso é muito... 14 anos, 14 anos atrás. As pessoas param, New Wave, fizeste New Wave. Isso é um mega elogio, isso é muito difícil. Muito bom, exatamente. E tens trabalhado cá também, né? Sim, tenho trabalhado cá em telenovelas, exatamente. Então, é, junta tudo isso. E aqui, estamos aqui. E aí, o espetáculo é muito divertido. A gente vai estar no Chapitô, de 13 de outubro a 26 de novembro, sexta, sábado e domingo, às 22 horas, sempre no Chapitô. Dá pra reservar com o telefone do Chapitô, que tá ali escrito. É só irem procurar, não é? Exatamente, estamos a mostrar. É toca apontar, se faz favor. Isso, perfeito. Olha, muito obrigada, espero que seja um sucesso. Grande prazer. E que corra tudo mais até aqui no Brasil. Eu vou ver. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Quer dizer comigo? Contigo não, mas eu vou. Olha, gente, resolvo esse impasse de vocês, namorando ou não. É a primeira vez que estamos juntos. É a primeira vez. Rola um frisson, eu compreendo. Serão bem-vindos lá, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada, amigo. Obrigada. Obrigada.